Vitor, abre essa porta! Vitor! Tita! Não é nada disso que você tá pensando. Os maiores craques do humor Você é muito linda. É? Você fez banqueamento. Reunidos num filme imperdível Bonito? Ficou. Show de bola, né, Soninha? Você me chamou de quê? Mais de um milhão de pessoas já se divertiram. Muita calma nessa hora. Em Exibição nos Cinemas. Muita calma nessa hora.